Eu misturei Street Fighter com Mortal Kombat, virou um bagulho só, mano! Porque nós é doido, mano! Nós não tá entendendo mais nada o que tá acontecendo! Tô trabalhando ainda às 5 da manhã, gritando, já é 11 da noite! Eu quero que o Raki ensinarei, vamos lá! Fala, galera! Bem-vindo ao Top 10, Xarafim! Hoje o Top 10 é games clássicos, é isso mesmo! Você que já passou dos 30, aí vê se a gente fica... Você tá ficando velho, né? É, mano! Hoje o seu videogame é boleto, né? Ai, meu Deus! Olha só! Vamos lá! Teps games, game, 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 game! O que é mesmo? Top 10 games mais clássicos, é isso mesmo! Top 10 games mais clássicos! Então já compartilha, curta, segue nós, hein! Manda esse vídeo pros seus amigos, pros seus amigos mais velhos! É nóis, velho! Nós vamos dominar o mundo! Em décimo lugar, ele! O incrível Pac-Man! Nossa, velho! Fantasminha do capeta que fica correndo atrás de nós, a gente comendo aquelas bolinhas que não faz o menor sentido, velho! O cara come, come, come e não engorda, velho! Aquilo deixou toda uma geração obesa, velho! Nós estamos todos gordos, velho! Por causa do Pac-Man! Ele ensinou a gente a comer, não ensinou a parar! Seu maldito! E em nono lugar, esse jogo que é incrível! E foi um pesadelo da crise emocional de toda uma geração! Tetris, Brasil! O Tetris, mano! Sempre vai faltar um quadradinho na sua vida, velho! A peça que se precisa, não vem, mano! É terrível! Só vem aquele pauzinho esticado que não serve pra nada! Tetris é um horror! Videogame que maldito! Mas eu joguei pra caramba, foi bem legal, Tetris! E em oitavo lugar, esse jogo que virou filme de Hollywood duas vezes, cara! Pad, 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 pad... MOTO COMÉS! Quem é que nunca foi apaixonado pela Chun-Li, mano? Quem nunca quis não pega naquela japonesa, Goxal, véi, cê louco, mano. Só gente livre naquele vídeo, né? Eu misturei Street Fighter com Mortal Kombat, virou um bagulho só, mano. Porque nós é doido, mano, nós não quer entendendo mais nada do que tá acontecendo. Tô trabalhando ainda às 5 da manhã, gritando, já é 11 da noite. Eu quero que o raquinho se dague, vamo lá. Foi horrível, mano. Tô gostando do sub-Zero, sub-Zero. Wins. Ah, mano, muito legal. E em sétimo lugar, Brasil, um dos jogos mais horríveis que eu já vi na minha vida. Piss-Fa! Nossa, que jogo tosco, véi. Só tem 3 cenas, cê pula em cima do rio, cê pula, não se põe, pula do jacaré. Fica 3 horas pulando no rio, não se põe, jacaré. Se põe, jacaré, rio. Rio, se põe, jacaré. Se põe, jacaré, rio. Rio, se põe, jacaré. 3 horas nessa porcaria, véi. É o pitfall, cara. Deixou todo mundo neurótico, mano. Se liga. Em sexto lugar. Esse jogo que foi o jogo que mais quebrou joystick no planeta. Se preparem, Olimpíadas, Brasil. Era botar o jogo e começar o nosso horroroso, cara. Ele era o jogo que tem mal de Paxon sopre nesse jogo. Porque esse jogo tem um xilique mental em todo mundo. A gente ficava com a mão mexendo aquele joystick maldito, cara. Pra poder conseguir chegar na primeira na linha de chegada As Olimpíadas quebrou o videogame de todo mundo Esse foi nosso sexto lugar Em quinto lugar Esse jogo é sensacional, mano O jogo do macaco que quer matar todo mundo Donkey Kong, Brasil Senhoras e senhores Paz nem com isso Taca barril pra baixo Homemzinho vai pulando, pulando no barril Sabe escada, taca banana, taca barril Macaco do capeta, velho O cara quer matar todo mundo Mas é sensacional Donkey Kong Esse foi nosso quinto lugar Em quarto lugar, galera Space Invaders, mano Uma espécie de Star Wars do videogame Onde a gente ficava dentro da espaçonave Matando o pessoal, os inimigos que vinha por cima E o pessoal fala o que vem de baixo Não atinge Mas no Space Invaders só vem de cima E a gente atirando O cara é feito louco A espaçonave desce Acopla com nós Nós ficamos loucão E pá, 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 pá E no final não termina com nada, cara É três horas disso e não tem jeito, cara É verdade Mas é muito legal Em terceiro lugar Street Fighter Brasil Street Fighter Brasil Street Fighter tem aquele americano folgado, né? Tupetudo Todo americano é tupetudo folgado Eu gostaria aquele japonêsinho lá Japonêsinho lutando, né? Tem umas provas voadoras, velho Muito louca, mano Se liga, velho Tinha o Hadug 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 Dá um Hadug no ratinho Hadug Tinha o brasileiro e o cara do sumô, velho Estragaram o Brasil e o Japão Aquele negócio O brasileiro é afim pra caramba, velho Foi horrível, mano Em segundo lugar O Sonic Brasil O Sonic é doidera, velho O bicho virou uma bolinha Cê correndo Foi tão louco, 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 louco O Sonic é muito louco, mano O cara tomou café com o rebite, mano Junto com o Coca-Cola e energético, mano E ficou doidaço, velho E ficou no fio dentro da tomada Saiu correndo atrás de moedinha Parece um indigente da internet, só quer moedinha, moedinha, para que seja moedinha, Sonic, você ficou rico? Maldito bicho estranho, que espécie que você é? Eu, pelo menos, sou rato, cara. E em primeiro lugar, Brasil, os jogos mais clássicos, os games mais clássicos de todo o planeta. Em primeiro lugar, esse ser estranho, Super Mario, Brasil. O Super Mario é um italiano, cara, esquisito, que come pizza. É o tiozinho mais, mais o que mais, flat da internet. É o cara, é a geração, ativismo, atividade, fica correndo o dia inteiro. É o típico brasileiro, corre, corre, corre o dia inteiro na academia e continua corto. Continua corto, a gente deve isso ao Mario, o Prose, ele, o irmão dele. Dois caras que correm e são sedentários, porque só come pizza. Parabéns, Mario, você é o primeiro lugar do nosso Top 10 clássico. Vive no esgoto, como nós, cara, é isso aí. Vamos pro poeiro, Mario, então somos nós, cara, é isso mesmo. Pensando o que, rapaz, só rato vive no esgoto? O Mario também vive no esgoto, cara, come pizza. É uma espécie de tartaruga ninja, né, Mario? É isso aí, Mario, sabe quem é, Mario? É o clipe do chão, cara, vai.